Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração e é com imensa alegria que iniciamos mais uma meditação da Palavra. Abra o seu coração para o que Deus trouxe para nós nesse dia e peçamos o entendimento ao Espírito Santo do que Ele quer nos revelar hoje. A Palavra de hoje está em Lucas, capítulo 8, versículo 16 ao 18. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestei atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Hoje, a palavra de Deus nos fala como podemos e devemos ser luz nesse mundo, na vida das pessoas, ser sal da terra. Jesus nos dá tantas oportunidades de demonstrar os nossos dons, dons esses que ele nos concedeu. E aqui eu falo não só da palavra de Deus, que devemos absorver e repassar, mas sim ser luz na vida de alguém. Você que me ouve agora, talvez conheça alguém que precisa de ti, seja para algum favor, seja para ser um homem amigo, seja para, principalmente, para trazê-lo de volta para Deus. Dentro de nós, Jesus acendeu uma lâmpada, para que possamos irradiar a sua luz por onde passarmos, por meio das nossas palavras, das nossas ações. Por isso, meus irmãos, a nossa vida deve ser como uma lâmpada que irradia a luz de Deus, que é Jesus. Porém, na nossa fragilidade humana, muitas vezes, tornamos a nossa vida uma lâmpada sem serventia, uma vida apagada, voltada somente para as coisas fúteis, para os prazeres, os lucros, os bens da carne. Não nos colocamos à vista das pessoas, a nossa disponibilidade de ajudar, não nos apresentamos, nem nos deixamos ser notados e ficamos como que escondidos, porque não queremos assumir compromisso, não queremos enfrentar os desafios, não queremos mudar de vida ou mudar a vida de alguém. Quantas vezes temos a oportunidade de demonstrar o amor, a misericórdia de Deus em nossa vida e não fazemos, seja por preguiça, por vergonha ou por qualquer outro motivo? Achamos que a nossa experiência não é o suficiente para tocar a vida de uma outra pessoa? Mas hoje, Deus nos fala que não, que devemos sim mostrar a nossa história, as nossas fraquezas e as nossas superações. Ser luz é também ser transparente, ser verdadeiro, é saber expor à vida tanto um testemunho coerente com o Evangelho. Se você conhece alguém que precisa ser tocado pela palavra do Senhor, apresente esse momento a ela, compartilhe essa mensagem, evangelize, não tenha medo de servir a Deus, não se omita diante das situações. Ele não vai se importar se você sabe pregar, se você sabe falar palavras bonitas, mas sim se essas palavras e esse testemunho saiam do seu coração. Palavra de Deus é lâmpada para a nossa caminhada? Se a meditarmos, teremos em nós luz e direcionamento para vencermos todos os desafios. Deus, pensem, hoje talvez exista alguém que precise da nossa luz. Deus conta comigo e Deus conta com você. Oremos a Deus. Paisinho, queremos ser luz, queremos refletir a sua luz. Nos dê a coragem, Senhor, de vencer os nossos medos, as nossas inseguranças. Nos capacita, meu Deus, para que tu queres em nós. Não permitas que a omissão faça parte da nossa vida, mas que a misericórdia e a sede missionária tome conta das nossas atitudes. Que a indiferença não seja a nossa guia, mas sim um amor ao próximo. Que possamos receber luz também do nosso semelhante, pois somos frágeis e algumas vezes precisamos também de ajuda. Senhor, direcione a nossa vida e ilumine os nossos caminhos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Glória a Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Voltaremos amanhã, se o Senhor assim permitir. Amém. Amém.